Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda raivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul E tumbar com a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e greirá, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo Seria lindo e se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos dependo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Menino caminha e caminhando chega Story de a ver Em doença Amém Seja Foi Ou Espanya Or Uma Quimar únga Tja ICA Amém Quimar Me Que possa